A Biblioteca Pública Infantil está realizando até o dia 27 de janeiro agora uma atividade bacana, viu? Muito bacana, diga-se de passagem. Pais, avós, tios podem ter um momento diferente com seus pequenos, viu? Momentos de investir no futuro e na diversão, né? Na infância, né, gente? A contação de história é uma atividade realizada para ampliar os horizontes das crianças e para colocar em prática a coordenação. É, tanta gente, né, tanta criança. Eu tenho como exemplo a Belinha, né, a netinha e a Manuela também, que chegam lá em casa, já chegam com o celular na mão e a Belinha com o tablet, né? Às vezes até esquece de dar benção para a gente, né? Já chega, já senta e já estão ali. Eita! E como é bom, né, saber que tem crianças que ainda gostam, né, de se divertir, mas lendo. Ouvindo histórias, é ou não é? Que bacana. 10h51, atividade nas férias, na biblioteca infantil. Tá aí o exemplo. Aperte o play para a gente ver. As atividades escolares são pensadas para o desenvolvimento global das nossas crianças. Mas em momentos de férias, essa também é uma das preocupações de nós, pais, porque eles já estão em casa, um pouquinho mais parados. Mas a Biblioteca Pública Municipal pensou exatamente nisso, em atividades diferentes, inclusive com leitura para os nossos pequenos. Leda, é um momento muito importante essa fase aí dos 4 aos 12 anos de desenvolvimento das crianças. Sim, é a fase do desenvolvimento cognitivo, social, motor, psíquico. Então a gente procura por meio das atividades de leitura, de literatura, por meio das atividades manuais, as oficinas de artesanato, com massinhas de modelar, a gente trabalhar essa formação integral da criança aqui na Biblioteca Infantil de Londrina e também nas demais bibliotecas que compõem o Sistema de Bibliotecas Públicas de Londrina. E é importante que nesta fase é quando a gente pode despertar o gostinho pela leitura na vida adulta, que vai ajudar aí na escola, na vida profissional. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase da Maria de Norá, que fala o seguinte, o livro é aquele brinquedo que, por incrível que pareça, entre um mistério e um segredo, põe ideias na cabeça. Então é nesse momento que a gente vai trabalhar a imaginação, o faz de conta, o pensar crítico e reflexivo, que vai ampliar a visão de mundo, das crianças, que a leitura vai além do texto escrito, né? Ele já vai fazer a leitura, o repertório de vida dele, da família, de quem está à sua volta, é o animalzinho de estimação, é o vizinho, é o sítio da avó, ele já vai fazer associações, até porque, nesse processo, a gente tem que ter um cuidado para escolher as histórias, justamente por ser um período de formação, assim, muito importante na fase da criança. É importante que a gente tome cuidado com todo tipo de conteúdo que os nossos filhos, nossos netos consomem. Mas a leitura, realmente, é uma janela que se abre de oportunidades para as crianças. Sim, todas as histórias que foram escolhidas aqui, foram escolhidas de acordo com a fase das crianças, de acordo com a faixa etária dela, as atividades foram pensadas exclusivamente para o público que frequenta a Biblioteca Infantil. É um trabalho, assim, que a gente já fizemos no final do ano passado, pensando já nesse início de ano, planejando com antecedência para ter o plano A, o plano B, divulgando com antecedência para ter um público certo, uma quantidade de crianças para usar o espaço, para não ficar também muito cheio o espaço, nem muito vazio. Mas o nosso objetivo é que cada vez mais crianças venham usar as nossas bibliotecas. Venham participar das atividades de leitura, de contação de história, de mediação, que venham participar das oficinas de artesanato, que venham fazer empréstimo e devolução de livros e que a gente possa formar uma Londrina Leitora. E nesse período de férias, como eu disse no começo da entrevista, nossas crianças ficam um pouco mais ociosas, mais dentro de casa, não tanto esse contato com essas atividades que são desenvolvidas, principalmente na escola. E a biblioteca pensou exatamente numa atividade que pode continuar o despertar deste interesse. Olha, todas as nossas atividades, elas são planejadas de forma estratégica. Quando nós fomos planejar as datas das atividades de programação de férias da Biblioteca Infantil, nós pensamos o seguinte, semana do Natal com Ano Novo, eles estão em férias, mas está o pessoal visitando a família, visitando o vó, estão com parente em casa. A primeira semana e a segunda semana, eles estão retornando de viagem, às vezes foram para a praia, foram para o sítio, foram para algum lugar. E na terceira e quarta semana, já está chegando o boleto de IPVA, o boleto de IPTU, já está chegando várias contas, os pais já gastaram bastante em viagens. Então, a gente aproveita para convidar as famílias para trazer os seus filhos para a biblioteca. É gratuito, tem atividades de qualidade, as crianças e as famílias também. A gente sempre fala que é importante os pais estarem acompanhando as crianças. É o momento dos avós estarem com as crianças, dos tios, dos irmãos, dos primos. É um momento de união mesmo, de confraternização de pais e filhos de família. Estarem juntos e, claro, aproveitar e se deliciar no mundo da leitura. E além desse momento de aprendizado, como você disse, esse compartilhar, desse momento de qualidade, que é essencial também para o nosso desenvolvimento, como seres humanos. Principalmente no pós-pandemia, né? Que durante a pandemia teve aquele isolamento, teve aquele momento, assim, de afastamento um do outro. Então, esse momento nosso aqui, de contação de história, de atividade, é um momento, assim, de humanização, é um momento de afeto, é um momento de compartilhar experiência, de compartilhar aprendizado. A gente aprende também com as crianças, né? A gente aprende com as famílias. É uma troca de aprendizado. E isso enriquece todos nós. É a contação de história também aqui na TV2C, que é uma atividade realizada para ampliar o horizonte das crianças, né? Para colocar em prática a coordenação. Tem a segunda parte aí da matéria que a Gabi fez. Que bacana, hein? Vamos ouvir então e ver, né? As atividades nas férias na biblioteca infantil. Olha lá, olha lá a criançada lá. Eita, que bom, que bacana, que gostoso. O olhinho das crianças é diferente, né, gente? De estar aqui vidrado num tablet, né? Aqui num celular, né? O desenhos, as histórias contadas é bom demais. Aperte o play. O foliar do livro, ou uma atividade manual, esse tempinho gostoso com quem a gente ama, são de extrema importância para o desenvolvimento das crianças. E você, Suzue, preparou com muito carinho cada história que vai ser desenvolvida aqui na biblioteca. Com certeza. É tudo escolhido, com antecedência, um repertório muito pensado, para que, mais importante do que pensar na faixa etária, que a gente possa desenvolver uma consciência crítica, reflexiva nas crianças, para que eles possam dialogar com o autor ou autora dos livros. Então, nós buscamos sempre conhecer, primeiramente, a biografia dos autores, quais os objetivos deles, porque, né, nada é desprovido de intencionalidade. Então, é realmente um repertório, assim, muito especial para essa programação de férias. E essa programação de férias com dois horários, tanto de manhã quanto à tarde. Exatamente, para a gente privilegiar todos os públicos, que nós sabemos que há famílias que preferem, né, o período da manhã, que é mais fresco, mais gostoso, mas também nós temos famílias que preferem o vespertino para poderem se organizar melhor nas suas casas. Então, nós temos dois horários, nove da manhã e, depois, à tarde, duas e meia. E aí, as crianças entre cinco e doze anos podem vir aqui com seus responsáveis, se esbaldar nas brincadeiras e nesse mundo diferente que é aberto quando a gente abre a capa de um livro. Exatamente, nós abrimos para todas as idades, desde que é acompanhado de um adulto responsável e esse adulto vira criança também. A família é bem-vinda, participa, então nós recebemos crianças de todas as idades. Depois de cada leitura, uma atividade intencional, como você disse, pensada de acordo com esse livro, é realizada com as crianças. Exatamente, Gabriela. Nós ofertamos, ministramos oficinas criativas para que as crianças se sintam protagonistas deste momento. Se eles quiserem fazer um fórum literário, discutir sobre a história, a gente puxa esse gancho. Mas, se não, a gente parte para alguma coisa que esteja dentro do contexto da história, como é o caso de hoje, a boneca de pano. Depois nós vamos fazer uma oficina com retalhos, com uma costura bem simplificada, para que todos possam acompanhar. E daí, na programação, vai aparecer várias oficinas, que vai envolver a arte de recorte e colagem, processo criativo de ilustração, para que as crianças realmente parem um pouco de copiar, de pintar o que está pronto e soltem a criatividade. E depois da atividade, se quiser pegar um livro, emprestar, outras coisas também são realizadas aqui na biblioteca. E uma variedade enorme para a leitura. Exatamente. Esse é o objetivo principal, criar novos leitores, compartilhar com as crianças essa cultura maravilhosa que o mundo literário oferece, para que eles reativem essa cultura, que ficou um pouco esquecida, por conta dos meios eletrônicos, mas ela pode interagir com esse meio também, e se faz muito necessário, para a gente repertoriar cada vez mais nossas crianças. Todos são muito bem-vindos aqui nessa oficina. Muito bem-vindos, com certeza. Meninos e meninas, familiares, né? Toda a comunidade do centro e toda a região de Londrina, é um evento totalmente gratuito. Em algumas oficinas, nós pedimos a colaboração de alguns materiais, coisas bem simples, coisas que encontro em casa, não precisa sair comprando, para a gente se divertir, ter esse momento de partilha mesmo literária. Tá aí que bacana, né, gente? A interação aí das mães, né? Dos filhos, né? Pode ser das avós, né? Dos tios, né? Não tem distinção não, né? Pode ser qualquer um, né? O importante é estar ali, né? Junto com as crianças e a biblioteca infantil, né? Com as atividades até o dia 27, né? Dia 27 de janeiro, né, Cris? E os pais, os avós, os tios, podem ter aí um momento diferente, né? Com os pequenininhos, né? Momento de se divertir, né? Ou de investir no futuro e na diversão na infância, né? A Patrícia Santos Melo, que é mãe, que é pedagoga, né? Inclusive, conversou e outras pessoas também, conversou com a Gabi, as crianças. Também conversaram as crianças conosco, né? 11 e 5, olha lá a molecada. Eu gostava muito de ler gibi, né? Esse gibizinho, né? Tinha uns gibis, a gente nas livrarias aí comprava, né, gente? Nas bancas, né? Comprava o gibi. Eita! Aqueles, aqui era preto e branco, ainda era bacana. Muito bem. Tem gente que gosta de outros tipos de revistas, né? 11 e 5, mas eu gostava de gibi, né? Falar em gibi, o Reinaldo Furlan, né, ô bacalhau? Tá lá em Guaratuba. Alô, Reinaldo Furlan! Tá lá em Guaratuba, foi lá e visitou o nosso querido gibi, né? O nosso Francisco Carvalho, grande gibi, que foi repórter aqui em Londres. Lembra dele, Matheus? O Matheus conheceu o gibi ou não? Matheus conheceu o gibi? É? É, não conheceu, né? O gibi é uma lenda, né? O mão negra. É, 11 e 5, vamos ver a terceira parte da matéria aí. A Aurora, com dois aninhos, já está pedindo os livros que quer ler, né, Patrícia? Isso mesmo. Eu já venho, quase um ano já venho, quase todo mês, pegar livro aqui pra ela, né? Sempre tento, desde cedo, trazer essa leitura, né? O contato com os livros, porque é muito importante pro desenvolvimento da criança, né? Independente das atividades escolares, essa sua consciência vai refletir lá no futuro dela, quando ela for pra faculdade, quando ela for trabalhar? Com certeza, eu acho super importante, né? Quero, desde sempre, assim, ela tendo esse interesse pelos livros. E a senhora trouxe, inclusive, as suas sobrinhas netas aqui pra frequentar a biblioteca desde muito pequenas. É, sim. Eu moro aqui em frente, né? Então, a minha irmã, que trabalha com a minha irmã, elas costuram. Então, eu trazia. Elas estavam ainda no carrinho, né? A gente trazia e ficava aqui, de manhã ou à tarde, brincando com elas. E agora, essa contação de histórias nas férias veio a calhar. Sim. Eu fui professora durante 25 anos. Então, né... Sabe que é de extrema importância esse contato. Sim. Muita. E elas gostam de vir aqui? Adoram. Nossa, quando elas tiveram aí que o pai delas veio perguntar certo, opa, aí ele deixou aí elas em casa. E eu falei, não, eu levo, né? Elas, é só atravessar a rua. Assim, eu não sabia que precisava ficar aqui. Mas é um momento muito importante que a senhora passa ao lado dela. Sim, claro. Fiquei com elas, porque a minha sobrinha trabalhava, né? E então, é como se fossem minhas filhinhas também. E o tempo vai passando e cada vez mais pessoas vão chegando aqui no meio dessa roda. A senhora também fez questão de trazer a pequena. Com certeza. Porque eu acho, assim, muito interessante, né? É criativo, né? Desperta esse lado nas crianças. Com certeza. Com certeza. E sem telas também, né? O que é difícil ver crianças hoje em dia afastadas. É verdade.